Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, começamos aqui o dia 63 da nossa sobrevivência aqui na Zona Letal. Hoje aqui estou com o Rivera já, está pegando aqui as coisas. Para a gente estar saindo com ele, começar esse episódio eu acho dando aquela luteada, eu acho. Faz uns episódios que a gente não vai atrás só de recursos, certo? O bom mesmo para lutear era a gente sair com o sobrevivente junto. Agora eu não sei se eu vou fazer isso. Tá, vamos ver, deixa eu vir aqui rapidinho. Cura, cura e cura. É que é meio arriscado sempre andar com o sobrevivente. Mas para lutear é muito bom, né? É o problema que eu não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou sozinho mesmo. Ali que já tem infestação aqui para a gente estar controlando. Acho que eu já vou ali controlar essa infestação. E aí dali a gente já vai pegar algum recurso por aí. Nem vou levar mais coisa, levar só isso aí mesmo. Aqui eu estou, três molotov e tal. E vamos tranquilo. Vamos dar uma luteada. Beleza, acho que eu vou sair com esse carro mesmo. Porque ele tem mais espaço na mala aí para a gente estar levando as coisas. Tem que abastecer. A gente vai lá, cuida da infestação. Se não aparecer missão nenhuma, vamos pegar algum recurso. Provavelmente destruir mais um núcleo hoje. Quero estar destruindo mais um núcleo pestilento. Não vi as coisas na base. Acabei me esquecendo de dar uma olhada. Mas acho que está tudo ativado. Só isso aqui para dar moral, né? Vale ali só para ficar com a moral no máximo. E vamos embora. Infestação lá já está com três berradores já. Já cresceu daqui a pouco. Se a gente não for, é capaz de aparecer algo aí. Se criando, né? Outra. Ele sai ali de uma infestação para outra. Agora de dia. De dia fica melhor para a gente estar fazendo as coisas. Destruindo o núcleo. Nosso último episódio destruímos dois. Estou tentando a gente eliminar os núcleos aí para a gente mudar de mapa. Mas a gente decidir para que mapa vai, para que base a gente vai do mapa. Se eu tirar o núcleo mais perto, isso vai se abrir. E sair os três. Só dois, né? Vai ter que matar os dois e o terceiro. O terceiro vai berrar lá dentro. Não berrou? Ah, menos mal. Nem vou reclamar. Ah, berrou. Traiu a galera lá agora. Vem, zumbi. Beleza. Vamos tentar passar alguns daqui. Estava tentando enxergar o berrador. Matar esse aqui. Finalizar. Nada do berrador, né? Mas vamos passar uns zumbis lá dentro. Morre. Vai, pularam lá para o lado de fora. E o berrador? Cadê? Vem, zumbi, atrás de mim. Ah, achei o berrador lá agora. Mata logo. Ah, tu ia berrar. Só ia. Só ia mesmo. Vem cá. Eu vi que tu estava vindo e chegando aí na corrida. Querendo me pegar. Vamos passar outro. Ixi, olha lá. Vamos lá. Mais um. Só tem mais dois, né? Um está lá. Ah, tentei pegar para finalizar. Beleza. Só mais um zumbi. Vamos lá ver. Onde é que está esse um aí que... Que faltou? Está ali, ó. Olha lá. Tranquei ali na... Na escada. Finaliza. Infestação controlada. Apareceu mais alguma? Não. Está de boa. Aqui tem esse... Barracão aqui. Já vamos dar uma olhada. Barracão é uma garagem, né? Também está o Barracão Verde, o nome. Já pedindo para vocês, né, pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva aí no canal, se não for inscrito, né? Compartilha, pessoal. Compartilha com seus amigos. Compartilha aí em grupos aí que você participa. Munição de ponto 50 veio ali agora? Sim, hein? Me perguntaram no último episódio onde conseguir partes de circuito, né? Eu respondi aí que em subestações de energia é um bom local aí para você estar se encontrando, tá? Vai em subestações de energias aí que é um bom lugar que você vai estar encontrando. Aqui assim, ó. Essas usinas de tratamento aqui também. Você pode acabar estar encontrando partes de circuito, certo? Aqui tem outra, ó. Você até pode ir numa delas aí para a gente ver se tem. Deixa eu ver se tem algo aqui na volta. Aqui perto, aqui de subestação de energia. Aqui na volta não tem nada disso, né? Tem uma tenda militar ali. Para esse lado de cá não tem nada. Acho que vou ter que ir até lá para ver. Mas o melhor mesmo é a subestação de energia. Não sei porque eu não estou encontrando. Eita, cadê as... Fábrica imundada. Ali, se eu não me engano, ali eu consegui, né? Aqui tem uma subestação de energia do lado da base lá. Beleza? Mas vamos naquela lá de tratamento de água. Eu sei que é lá do outro lado. Mas vamos lá só para a gente estar... Está vendo isso aí. Onde tem um selvagem lá. Entra no carro. Acelera. E vai embora. Não vai atropelar o inchado, né? Tinha visto de longe aquele inchado ali. Agora ia passar por cima dele. Acabou lá do outro lado da situação de tratamento. Só para ver se tem mesmo ou não. Mas a subestação é o lugar certo aí para você pegar, né? Beleza? Ali tem contêiner ali, olha aqui. Eita! Contêiner que não aparece pelo mapa. A verdade é que eu acho que é na beira da água, né? Aquele lá que eu marquei. Então acho que se eu entrar aqui... A gente pode ir por dentro da água aqui que vai ser melhor. Ser mais tranquilo do que ir do jeito que eu estava indo ali, olha. Ele fica ali na frente, olha aqui naquele local ali. Chegando já. Vem zumbi. Tá vindo outro também. Morre! Vamos ver se vai ter aqui ou não. O princípio é pra ter. Tem zumbi no chão aqui. Um já era. Outro já era. Aqui, olha. Esse painel mesmo. Olha aí, olha. Partes de... Circuito. Ainda bem que eu estava certo ainda do que eu estava falando. Beleza? Esse nosso saco aí ainda voador ainda. Não consertaram isso ainda. Ó, produtos químicos também a gente consegue. Aqui, beleza? Então... Respondi certo, né? Guarda isso aqui, isso aqui. A gente vai lutear mais algum lugar aqui por perto. Aqui, ó. Aqui tem outra usina dessa de tratamento. Vamos até ali pra gente ver se tem também. Lá dessa... Essa conferida. Se também tem ali. Provavelmente, né? Aquele painel, tem aquele painel ali. Vai ter lá. Ferradão ali. Tem que ver que aqui é diferente, né? Fica em pé, Berdo. Barulho de selvagem. Esse aqui não tem potência, né? Não. Selvagem veio pra esse lado? Não. Vamos ver se aqui também... Teria. Mas o material já... Já veio. Por isso que eu não preciso. Onde é que estão os outros containers? Aqui não. A gente pode estar pegando o posto avançado. Deixa eu só largar esse saco aqui. Porque ficar correndo com isso aqui não... Não dá. Sem chance. Acho que é aqui, né? Além que selvagem vai vir pra cima. Vem selvagem, vem. Eu vou subir no carro dessa vez pra ti. Erra, vou assim porque veio mais um. Sai. Ainda botei zoom na arma. Dá uma horda e não dá, né? A gente corre pro carro. Um sozinho até que foi. A cabeça ali do... Do zumbi no chão. Pra trás. Beleza que já era. Mais um. Beleza. Vem zumbi. Tá gritando aí por quê? Vai morrer. Sinaliza logo. Foi. Mais um. Vamos lá, pessoal. Vou pegando o recurso e vamos se divertindo. Tem as três... Coisa linda. A gente recompensa pra gente estar pegando. Aqui, ó. Aqui vai ter parte de circuito aí nesse painel. Isso é certo. Beleza. E teve mesmo. Vamos lá, vamos embora. O zumbi pulou lá. Tá vindo atrás de mim já. Deixa vim, né? Então eu vou passar aqui. E vamos até o agente de recompensas, eu acho. Certo. Vamos passar ali e largar as coisas. Vamos lá no agente de recompensas. Daqui a pouco vamos ver aí se a gente já pega... Já pega o núcleo. Para não deixar para o final do episódio. Esse aqui ele não tem potência ainda, então. Vamos ver como é que eu vou... Como eu vou destruir. Pode ser na bomba, né? Vamos ver. Deixa eu só chegar aqui primeiro. Beleza. Vamos esvaziar aqui nosso inventário. E aí vamos decidir ali agora como a gente vai destruir. Deixa eu guardar isso aqui porque eu consigo levar tudo. Estou com dois sacos de material. Esse saco de material eu vou acabar abrindo ali, forçando. Transformar em peça. Material é uma coisa que a gente não precisa. Aqui e aqui. Beleza. Deixa eu só aproveitar já. Reparar as armas. Repara isso aqui. Repara 22. E aí agora. Mina terrestre. C4. Essas coisas eu não tenho, né? A gente tem esse bolo de aniversário aqui. Consumível. Chamariz incendiário. Esse vale a pena. Minas remotas. Minas em uma caixa de papelão. Tornar remotamente. Para ativar armadilhas. Explode se for danificado. Beleza. Vamos levar disso aqui. Levar desse... Bolo também. Cadê o bolo? Sumiu. Só para a gente estar utilizando. Só para fazer coisa diferente. Bomba de combustível. E eu vou levar bloqueador de odô, tá? A gente vai com o bloqueador de odô para a gente poder estar fazendo isso aí. Aí o bolo eu vou pegar mais um. Só peguei um só. Pega dois, né? Pega dois. Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa. Mais dessas bombas aqui. Beleza. Acho que deixa eu abrir aqueles sacos ali. Transformar em peça. Se a gente guardar aqui logo. Forçar a abertura deles. Forçar a abertura. Beleza. Deixa eu só guardar essas peças ali. E vamos embora nessa. Vamos lá para a gente destruir um núcleo. Deixa eu só escolher um ali para a gente destruir. Eu quero um que seja mais aberto. Talvez esse aqui, depósito de containers. Porque a gente vai dar uma limpadinha aqui nessa área. A gente está aos poucos aí limpando as áreas. Isso aqui que eu quero. Cadê o bloqueador de odô? Para a gente chegar lá e utilizar. Os dois ali a gente consegue detonar remotamente. No princípio eu detonaria um. Depois detonaria o bolo. Vamos ver. Não me lembro. O bolo faz tempo que eu não utilizo. Eu acabo me esquecendo das coisas. Acabo não, né? Se eu fico um tempo sem usar, eu esqueço aí como é que uso. Como é que uso as coisas. Não me esqueço aí como se desvida. E as coisas também ali, ó. Depósito lá, né? Beleza, cheguei. Esse foi o último bloco. Caramba, é mais do que a vália em Augusto aqui. Vamos colocar aqui um aqui. Você gostou desse bolo? Sai. Vamos lá. Coloquei o bolo. E se jogou longe o bolo, sério? Você está ouvindo, por favor, não deixe-me alone aqui. Está no ar o fogo. Nao principio eles atraem o zumbi para cima. Vai pegar fogo nos zumbis. A imagem nada vem para cima. O núcleo chorou lá já. Eu quero botar outra... Está lá, tomando dano. Fogo, fogo! Tive-se os dois bolos acima dele, né? Estou esperando que o fogo lá não para. Filo naquela área! Estão jogando o fogão! Põe mais uma, tem uma fumaça ali né, mais duas bombas ainda para estar utilizando, tá com o bloqueador Jodô, o zumbi esquece a gente, acaba ficando tranquila a situação. Laguei a outra ali sem querer agora, a besteira que eu fiz, agora fiquei sem bombas, sem nada. Vamos ver se focando o fogo aqui adianta, a gente vai para pancadaria depois ali no núcleo sem problema, o zumbi está focado em mim aqui no momento. A cabeça, não para de se virar, vamos lá para a gente terminar, daqui a pouco acaba E aí se não tem um desvio? Vamos ver se você não tem uma fumaça ali. E aí para o bloco, não para de se virar? E agora é o nome do núcleo do Wesley? Ah, Bruno, vamos lá. Agora vamos tentar segurar essa infração, mas vamos lá. A boca, nos vão encontrar um novo lá. Sai, coloca o molotov aí na galera, morre, joguei umas bombas erradas, bolo errado, ainda bem que eu trouxe dessas bombas aqui agora, a gente conseguiu né, sobrevivente em dificuldade, vou selecionar, mas vamos ver aqui primeiro, aproveitando enquanto eu estou com o bloqueador diodô, a gente limpar aqui, beleza, pegar isso aqui, é só guardar ali as coisas, vamos ver se a gente consegue limpar o restante, deixa eu só consertar o carro já aqui, já que eu peguei o kitzinho de reparo, e vamos lá, vamos fazer missão já que apareceu, mais menos um núcleo, menos um aí para conta já, guardo isso aqui, guardo isso aqui, quero ver se eu conseguia limpar os containers aqui também agora, tem isso aqui, isso aqui para pegar, tem três containers, onde é que eles estão? um tá lá, eu já vi, o outro tá ali, o outro tá aqui ó, eu não encontrei um ainda, esse eu vi que tá aqui, beleza e o último tá onde? Ah tá aqui ó, caraca, enchei o inventário aqui agora de novo, tá, mas vamos lá que eu consigo guardar ali o combustível, combustível eu consigo guardar aqui, combustível, eu guardo, mochila, peça aqui, eu vou soltar essas peças, coisa que a gente não precisa, tá, estamos com nove mil peças ali no momento, deixa eu só ver aqui a base aqui rapidinho, aqui ó, desativou, isso aqui que é muito importante, não está desativado, isso aqui tá né, para a gente ganhar mais influência aí durante as missões, vamos lá, acho que antes de eu ir na missão vou lá esvaziar o inventário, a gente tem lá o agente recompensa para a gente ir lá nele ainda, apareceu, passei longe para ver se não, não começava a missão, mas não teve jeito, vamos lá, a gente tem que eliminar os zumbis da casa, morre zumbi, deixa olha a cabeça onde voou lá atrás, conversar com o Raul, te devo um meu, não tem muito, mas você deveria ficar com isso, o que que ele me deu, um saco de comida, tá bom né, temos mais um, mais um saco aí de recurso, vamos zumbi ali para cima dele, é o agente recompensa aqui perto, então acho que vamos lá no posto avançado mesmo, eu ia até a base, acho que vamos no posto avançado, a gente larga as coisas, depois a gente passar ali no, então a gente recompensa e já selecionar outras aí que de repente, recompensas que eu não tenho que focar para fazer, recompensa só que a gente vai jogando e vai, vai concluindo elas, sem problemas né, e aqui vamos lá, largar aqui essas coisas, pegar munição né, para nós de 22 ali que eu torrei um pouco, guarda isso aqui, guarda isso aqui, deixa só largar as coisas primeiro, aí eu pego ali as, as munições, aonde tem um berrador ali, acho que ele nem veio para cima, beleza, vamos ver como é que a gente está de peça aqui agora no momento, olha o que eu falei né, 9 mil peças, vou reciclar a besta, por isso que eu tenho que começar até essas coisas aqui que eu reciclo aí, vou começar a, a negociar né, com os enclaves, daqui a pouco a gente está cheio de peça já, e nem precisa mais, vou usar aqui umas ataduras ali só para recuperar, e a munição de 22, e vamos lá, eu nem me lembro o que que é né, o que é que a gente tem para pegar lá com, com a gente recompensa, a submetralhadora, é isso que eu quero, beleza, vamos lá nele, deixa eu só ver aqui, e aqui, não tem missão nenhuma, infestação nenhuma, quantos núcleos agora, faltam 16, vamos lá, todo vídeo eu vou tentar ir destruindo um pelo menos, se tiver vídeo aí que, se tiver tranquilo, tá, para a gente estar destruindo dois, a gente destrói dois, hoje eu podia ter feito isso, mas não, não quis, quis aí para sair para lutear, mostrar algumas coisas, certo aí no, quando der a gente destrói dois aí de uma vez, para a gente ir acelerando, para a gente mudar a DR, falei que eu queria sair desse mapa aqui, no mínimo, no mínimo, a gente ali no dia setenta, certo, para depois não ficar muitos dias aí para os últimos mapas, zumbi vindo, não sabe se eu não bater nele, não sabe se eu bater nele, não é meu, dá minhas, minhas recompensas aí, é isso aqui, um machadinho, né, e um fuzil ali da SWAT, esse aqui, mate dois berradores com rifles, Mate 25 zumbis silenciosamente estando agachado, mate 600 zumbis com a peste de longe, beleza E esse aqui, zumbis produza 12 coquetéis molotov, mate coberradores com fogo, esse aqui De boa todas aí que eu peguei pra gente tá fazendo, deixa eu só guardar aqui no carro essas coisas Fazer transmissão por satélite concluído ali agora, a gente tem mais um núcleo aqui assim pertinho As coisas que a gente não vai fazer agora Que oficina né, acho que vamos passar por essa oficina ali agora Pra ver o que que tem ali, a gente pega kit de reparo Ali assim ela né, carro entra ali não, vou tentar entrar naquele espacinho da cerca ali Mas com certeza que não ia rolar Caraca, errei o molotov Caraca, e a galera aí Vamos lá pessoal Vou mais uma galerinha aqui Tentando de juntar fiba, né pra... Esse pedalotava no molotov, eu ia fazer besteira ali agora Passa, você vai fazer eles se... Se cruzarem Outro lanchinho. Tem um soldado aqui no meio, tem que acabar logo com esses aqui. Tem que acabar com os soldados. Eu só passei aqui rapidinho, só pra... Ver uma piscina, ó, observa, né? Outro lanchinho. O último. Vai, morre, ó, miserável. Caraca, só passei aqui na oficina e a quantidade de zumbi que apareceu. Vamos lá, aí, ó, kit de reparo já veio no primeiro container. Comestível. Ah, tá dura. Vou usar aqui já pra... Mais peças. Deu. Aqui já peguei tudo. Esse barracão aqui tem coisa aqui, essa oficina azul grande tem, né? Tem espaço aqui na mala? Eu vou largar aqui, se tiver espaço, tem ali pro kit de reparo. Combustível? Eu posso abastecer, né? Problema pra nós combustível aqui. Então, deixa eu só abastecer aqui rapidinho. E já vamos ver isso aqui. É, mais dois locais aí que a gente luteou. Uma coisa, não tem preocupação, já falei, de a gente pegar as coisas. Pode tanto menos a gente deixar pra trás, melhor, né? Ah, nem um morreu de primeira aí pra ajudar. Esse aqui eu consegui finalizar. Tem zumbi aqui dentro ainda? Tem um aqui. Mais algum? Não. Tem três containers aqui pra gente vasculhar. Item de luxo. Aqui tem outro. Agora aqui eu acho que a gente vai voltar na base lá pra eu tá largando as coisas. E ver a situação como é que tá na... Na base, no aumento. Mais item de luxo. Preciso de livros, né, pessoal? Livro de cardíaco. Livro de combate. Então a gente tem que juntar o máximo de... De influência que der pra quando aparecer a gente poder comprar. Vamos simbora, chegar lá na base agora. A lírica se recuperou da... Pontusão. A lírica que a gente usou no último... Nosso último episódio. Quando a gente tiver no final aí dos núcleos, né, pessoal? Aí eu vou botar aí os últimos dois mapas pra gente decidir qual ir. Aí no momento que a gente decidir qual mapa a gente vai... Normalmente eu vou fazer aí um vídeo, talvez mostrando as bases. Mostrando assim só por cima, né? Ou eu vou botar os nomes só ali das bases do mapa que a gente escolheu ali na... Talvez só pro pessoal decidir. E a gente tá indo. Ah, isso aqui eu não queria guardar nada ali agora. Isso aqui eu vou passar pra lá. Isso aqui também. Estoque de comida. Foi demais? Então deixa eu ver o que eu posso estar... Está fazendo. Entrei aqui agora. Tô seguro. Abre a porta. Essas armas aqui, eu acho que eu nem vou guardar elas. Vou só descarregar. Não precisa fazer isso, né? Dá pra... Já vou reciclar direto já. Beleza, guarda isso aqui. Recicla mais essa. Beleza, agora deixa eu só vir aqui rapidinho. A gente tem cozinha. Então dá pra... Estar preparando mais. Produzir aqui umas xícarazinhas de café também. Mais desse. O que eu botei aqui? Sei lá se eu fiz besteira ali agora. Alguma besteira, né? Não sei. Vou botar isso aqui pra dar ali. Moral ali agora. Pessoal. Tudo ativo ainda. Eu só vou vir aqui. Medicamento aí. Quando vira, a gente ganha bastante. Então deixa eu... Só por garantia já. Deixa eu abaixo. Produzir mais munição aqui de... 762. Vamos botar produzir munição. Aqui e aqui, né? Situação da gente que tá tranquila. Tá de boa. Ah, tinha que produzir molotov. Pra gente completar aquela missão. Mas depois a gente faz isso. Vou fazer agora. Agora não. Depois a gente faz isso. A voz ia indo embora ali agora. Deixa eu tirar a infecção parcial. Beleza. Apareceu comerciante ambulante. Comerciante ambulante da garra vermelha. Beleza. Vamos lá, né? Não. Não. Não, é isso que eu quero. Quero item de luxo. Esse pergaminho aí eu vou largar no chão. Deixa eu soltar isso aqui no chão. Tirar dali de dentro. Armário de suprimentos. Deixa eu ver se eu tenho coisas repetidas aqui pra... Pra negociar. Porque aqui não tem nada repetido. Se tivesse coisa repetida aqui eu ia levar pra... Vou levar essas mochilas aqui então. Tem uma horda passando... Ali nos carros. Aí eu quero pegar o carro... Essa galera aí. Vem pessoal, vem. Vem aí. Vem aí pra cá, né? Vem pessoal, ajudar. Beleza. Passa o restante. A horda já era. Mais aquele zumbizinho. Chegando, mataram ele. Ele já ia... Gritar pra atrair mais zumbis já. Vamos lá, Zareno. Comerciante ambulante tá ali. Pra frente, vamos lá. É, vamos comerciante ambulante e voltar na base. Colossal. Colossal, selvagem. De tudo a um pouco. Da garra vermelha, no princípio, sempre tem combustível e munição. Então a gente vai lá pra... Pra ver isso aí. Chegamos já. Tem até um barracão ali. Vamos vasculhar aquele... Aquele barracão ali atrás. Morre, ô. Eu preciso de um desfile. Aí. Beleza. Bom que eles não gritaram, senão aquela... Aquela horda teria vindo pra cima. Yesui. Primeiro, deixa eu te vender umas coisas. Essas mochilinhas aqui valem... 45 cada uma. Estamos com 4.800 de influência. Aí, ó. Saco de munição, munição, combustível. Vamos pegar todos. Isso é coisa que a gente sempre tem que... Pegar. Ela poderia vir atrás, né? Pô, e fica parada num canto aí pra eu conseguir chegar ali... Pegar as coisas contigo e... E ir embora. Tem aquelas munição que ela tem de 762 ali. Se for barato, eu... Eu pego também. Eu, Sui. Vamos lá, mais um saquinho aqui. Foi só mais um e já era. Eu tenho uma melhoria que faz tempo que eu tô querendo pegar. Ameaça zumbi em casa agora. Aí sim, encerrar o episódio. Daquele jeito. Com um ataquezinho na base. Isso aqui, ó. Ah, 240? Acho que tá valendo. Acho que 400 a gente teria ali, né? 60 munição. Mas não. Isso eu vou... Esse eu vou passar. Beleza? Deixa eu só largar aqui. Já que eu tô aqui, olhar aquele barracão aqui atrás. A gente já esvazia aqui esse... É um local que pode conter munição. Achei 5 containers. Ah, meu favorito. Esse barracão de armas aí é bom. Beleza. Munição de 40 milímetros. Um saco de munição. Agora rendeu. Estamos levando 3 sacos de munição de volta pra base. Agora rendeu legal. Beleza. Vamos lá agora. Defender aí a base e encerrar mais este... Mais este episódio. Vamos lá. Rumo ao dia 70. Vamos ao dia 63. E assim tá cada dia mais perto aí de a gente completar os 100 dias na zona letal. Cada dia mais próximo. Beleza. Estamos chegando aqui já? Não. Sério isso? Ah, faltava uma capotando o carro, né? Agora não falta também. Tentei desviar, não rolou. Capotou o carro na tentada de desviar ali agora. Só acabar a fumaça. A gente não ficou com muito ali, ó. Porque o carro em si, ele não ficou na fumaça mesmo ali do inchado. Além que na verdade quando estoura a fumaça fica no carro, né? Dessa vez não ficou por isso. Porque olha ali que eu peguei da peste só. Só um pouquinho. Isso não é normal aí. Pegar só esse... Esse pouco. Guardar isso aqui. Guardar essas coisas aqui rapidinho. Aquilo ali depois eu... Vamos guardar logo tudo. Ou não deu munição a mais? Nem combustível também? Beleza. Começa o ataque zumbi à base. Eu só vou primeiro. Tem alguns segundos, né? Vamos produzir aqui... Molotov pra gastar ali um pouco. E produzir mais umas munição de... 22. Munição de 762. Mais uma aqui dessas bombas aqui de... Latinha. Completamos ali. Ou a gente recompensa. Beleza. Mais um segundo só já vai começar o ataque zumbi à base. Um minuto de ataque. Começa o ataque. E a zumbizada? Cadê? Subir aqui em cima pra ver. Ó o que que tá vindo ali já, ó. Passa aí ele. Um ar colossal, selvagem, lá pra aquela área. Aqui quero só... Tá até aqui em cima, aqui de boa. Só cuidando. E é mais algum berrador a gente... Ajuda a passar. Verão, ó lá. Tá louco, tá? Ó o metralhanos. Os infectados. Zumbis com a peste mortos de longe. Ó lá o berrador. Passei o berrador. E o selvagem não veio? Não, não veio pra cima. Elimina o zumbi restante. Tem um zumbi por aí, pessoal. Ali, ó. Tem dois zumbis dentro da base. Era isso? Foi, né? A ameaça do zumbi em casa já era. Mais 240 de influência aí pra conta. Foi isso aí, pessoal. O vídeo de hoje ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra você estar me ajudando. Se inscreva, fica não se não inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! 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 Fooou!